Vocês vão ver a igreja iluminada, a igreja que o Sfã, em parceria com o governo do estado, fez com que essa igreja e a própria prefeitura de Alcântara acontecesse. E eis como foi o finalzinho do evento e essa festa linda que aconteceu na nossa amada e querida terra de Alcântara. História, arquitetura e ruínas. Joga no ar, vamos lá. Com muita fé e devoção, assim foi o encerramento do maior festejo religioso do Maranhão. Além das celebrações religiosas, diversos shows agitaram a Praça da Matriz. A organização deve estar de parabéns, é a primeira vez que eu estou aqui nessa cidade linda. E parabenizar o prefeito pelo excelente festejo, ano que vem estarei aqui de novo. Festa do Divino 2019, um grande evento. Eu só tenho a parabenizar e agradecer a comunidade alcantarense, pelo empenho, pela dedicação, vocês estão de parabéns. Obrigado a todos vocês que fizeram parte desta linda festa. Alcântara agora é de todos nós. Legal, legal. Chico Crença está aí. Mandar um alô ali para nós, Rosa e Caliane. Valeu, Rosa e Caliane. Um abração aí para você. Vamos bombar o nosso zap zap para provar porque que a Difusora é a minha cara, sua cara e a cara do Maranhão. Mais de 5 milhões e 600 mil abrangentes. Essa é que é a abrangência da nossa emissora, né? Ei, boa tarde, sou a Elisângela de São José de Ribamar. Manda um alô para mim, estou ligado no programa. Valeu, Elisângela. Grande abraço para você, Elisângela. Fique com o coração cheio de vida ligado na telinha do SBT, a TV que mais brilha no Brasil. Tchau, tchau.